E fala galera, beleza? Estamos mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, estamos aqui na nova colmeia, né? Olha ali, ali está ela. E hoje, galera, eu vou fazer aqui um vídeo enfrentando todos os ursos de meu rosto. Vocês sabem que eles nascem ali, ó. E se você não derrotar eles, todos eles, antes de ir lá para a plataforma pular, todos eles vêm atrás de você lá na plataforma e fica difícil para você passar, né? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos começar, ó. Eu vou até lá na frente, sei que eles me pegam, só que vocês tem que tomar cuidado porque eles são muito rápidos. Quase me pegaram, eita, corre, corre. Calma, agora eu vou ali, ó, está vindo. Está vindo. Ó, tem dois aqui, tem dois ursos de meu rosto aqui já, ó. Estão ali, vamos pular. Aqui. Já estão aqui. Eles começam a acumular ali na frente, galera. Espera aí, eu vou mostrar para vocês. Quase ele me pegou, galera. Meu Deus, essa aqui foi demais. Tem um aqui embaixo. Vamos tomar cuidado para eles não pegarem a gente, né? Ó, tem mais aqui, ó. Já vieram mais. Dá um aqui. Ó, me pegou com a alma. Cuidado que eles sobem na... Eles sobem nas pedras. Então aqui já não vai ficar certo. Ela está cheia de urso de meu rosto aqui. Meu Deus. Vamos fazer um parkour aqui por cima das árvores para eles não pegarem a gente, né? Ó, ali estão eles, né? Ó, estão loucos ali. Aqueles só são... Ó, estão três. Três. Meu Deus. Estou com medo, galera. Calma, vamos chamar mais, porque tem os outros que ficam ali na outra ponta. E venham, venham vocês aqui, ó. Quatro. Tem quatro ursos de meu rosto agora, galera. Meu Deus. Vamos pular para cá. Eita, será que a gente consegue chegar lá no final sem que eles pegam a gente? Vamos lá. Pulei aqui, ó. Agora eles vão começar a vir, ó. Fica olhando. Eles têm que ter uma cuidado, porque eles vão começar a nascer aqui, ó. É, eles estão vindo. Não, não me pegaram. Meu Deus. Ah, não. Morri. Vocês viram aí que é muito difícil, galera. Porque eles são muito rápidos e eles nascem em cima da plataforma. Eu perdi três... É, eu nem tinha visto que eu estava com tão pouca vida assim. Ó, vamos chamar eles aqui, ó. Venham cá. Aqui estão os dois, ó. O que é o meu rosto? Estão loucos. Estão parecendo um noob, galera. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, tá bom. Cinco ursos aqui, ó. Cinco ursos de mel roxo. Ó, estão tudo aqui querendo me pegar. Legal, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vamos agora para a plataforma. A parte mais difícil é a plataforma. Eita, conseguiram me dar um golpe. Só esperar aqui a vida nascer. Meu Deus. Tem mais um ursos de mel roxo ali, ó. Que nasce nessa poça aqui, ó. Nasceu. Então quer dizer que agora tem seis juntos. Cadê o outro? Ó, tem um bugado aqui, ó. Esse aqui ficou bugado. Legal, ó. Agora aqui, ó. São todos aqui. Agora vamos lá para frente. Vou começar a ir para a plataforma sem matar eles. Opa. Eu matei um ali sem que... Olha, fica olhando aí, galera. Vocês veem a velocidade que eles aparecem. Olha isso. Cuidado, eles vão aparecer do nada. Fica olhando. Vamos ver aqui, ó. Eita, abelha. Abelha. Meu Deus. Olha ali. Olha isso. Deixa eu voltar para lá. Pegou uma vida. Quase. Vocês viram, galera? Que é difícil. Eles nasceram lá e ficam vindo. O menino da abelha ainda pegou e veio atrás de mim ainda. Só tem uma aqui. Espera, calma. Vamos lá para a plataforma. Olha. Cuidado que eu só tenho uma vida agora, né? Tá. Só tenho uma vida. Deixa eu conseguir pelo menos chegar ali, né? Agora as abelhas estão vindo. Consegui trollar um. Ah, já era.